E eu pego o Fosca Eslova, a melhor do Brasil Sempre amigos de João Pessoa Só tem mulher boa Vamos embora Ela tomou Foi caixa envenenada, caixa envenenada Olha meu patrão Jairo Ela tomou Caixa envenenada, caixa envenenada, caixa envenenada Ela tomou Foi caixa envenenada Caixa envenenada, caixa envenenada Ela tomou Caixa envenenada, caixa envenenada, caixa envenenada Olha tem mulher, só no céu, no forró Sai arrumada, faz chapinha no salão Sapatual, chamando atenção Começa a beber, vai gerando a confusão Quando é mais tarde, começa a dançar A noite inteira não consegue mais parar Sai descabelada, com sapato na mão E dando pela rua, chamando atenção Ela tomou Foi caixa envenenada, caixa envenenada Caixa envenenada, caixa envenenada Ela tomou Foi caixa envenenada, caixa envenenada